Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi meninas! Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente vai gravar pra vocês comprando os materiais descolados, menina, aqui nesse ano 2023, né? Então a gente tá indo lá comprar agora. Finalmente chegou, em dezembro já tava, ixi, tô animada pra comprar o material. Já tava doidinha pra comprar esse material, já tava me pôr doida, né Sofia? Sofia também, ficar as duas só assistindo vídeo de material escolar. Então gente, mas antes de começar aqui esse vídeo, vem cá vozinha, pode vir. Oi gente, paz do Senhor. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero aqui agradecer, gente, a uma família que nos abençoou mais uma vez com os materiais colados, menina. Gente, Deus é bom demais, Deus prepara tudo, 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 sabe? E assim, eu não vou falar o nome que eles pediu pra não falar, né? E assim, foi os mesmos que nos abençoou e no ano passado eles tornaram a nos abençoar mais uma vez, né Dora? É. Então gente, ó, gente não. É essa família, Deus abençoe grandemente, muito, muito obrigado. Muito bem. Deus continue sustentando vocês, que Deus te retribui, que Deus dê vocês aí tudo em dobro. Tudo que vocês estão fazendo de bem, do bom, que o Senhor possa conceder a vocês aí em dobro, tá bom? Bom, gente, agora a gente tá indo lá fazer essas compras. A Dora já tá aqui com a lista, ó, pra gente poder fazer essas compras lá. E lá eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Fazer essas compras, ver como é que tá os valores. Outra coisa, gente, tá a febre aí do tal do caderno inteligente, né? E a Dora é uma das que tá um pouco doida querendo esse caderno inteligente. Mas aí a gente vai ver lá na papelaria certinho qual que é mais viável pra ela, tá? O caderno inteligente ou o fichário. Ou o caderno normal. É. Chegar aqui na loja, na papelaria, a Dora já pegou aqui a cestinha dela, a Sofia também, ó. Gente, e olha quanto fichário. Aqui, ó. Tem vários fichários. Tem desse aqui também, ó. Folha Chamex. E aqui tá o caderno inteligente, ó. Tá vendo? Esse aqui é da Chili Disco. Esse aqui de uma matéria, esse é de uma matéria, né, Dora? Tá custando R$ 87. E aqui o de 160 folhas tá R$ 112,80. Segura aqui. Bora mostrar pra eles aqui a diferença que é de um caderno inteligente pra um fichário. Esse aqui. Isso. Segura aí. Vire ele. Vire ele. Esse aqui é o caderno inteligente, ó, gente. Tá vendo? Vem com as argolinhas. E você mesmo monta o seu caderno. Esse tem 160 folhas. Esse aqui é o fichário. É diferente, né, do meus tempos, mas... Mas é um fichário. Os fichários da minha época era desse aqui, ó. Eu tinha um... Parecido com esse, só que tinha uma Barbie aqui, sabe? Gente, e de fichário, eu vou escolher, gente, tem várias capas, olha, tem esse aqui de gatinho lindo. Tem esse aqui também, ó, gente, tá vendo? Hum, é bonito esse fichário. É, eu também gostei desse, mas eu vou escolher um desse aqui. Então, mas você já decidiu que vai levar o fichário? Já. Bom, gente, assim... Vou pegar aqui que tá lá de baixo. Ah, é. Deixa eu ir segurando pra você aqui. Na minha visão, o caderno inteligente é bom. Muito bom, sabe? A gente andou pesquisando sobre ele. Só que o caderno inteligente, ele é bom, gente, pra quem já é maiorzinho um pouco e... Porque ele exige mais cuidados. Não que Isadora não é cuidadosa, ela é. Só que, mesmo que ele solta as folhas fácil, mas ele exige mais cuidado. Mamãe, qual dos dois? Agora eu fiquei na dúvida. Ai, Dora. Os dois já tão lindos. Qual que você acha, Sofia? Preto com branco? Por que que nós não esperamos? O todo preto também é bonito. Ah, é que o Rosinho foi ali, gente, resolveu um negócio. O todo preto é bonito, Dora. É mesmo. E esse aqui também é bonito. Pega o todo preto por enquanto, porque só tem ele, eu acho, aqui. O estoque, eu acho. Aí, se você resolver trocar, você pega o outro, né? Então, o que eu tava falando... O Caderno Inteligente, ele exige mais uma organização, sabe? Então, eu acho que pra ela, que ela que vai, que tem 10 anos, vai pro sexto ano, é melhor o fichário. O fichário, ele também exige uma organização e que ela dá conta de manter ele certinho, organizado, né, Dora? E, gente, ele tem o refil, né, e é bem mais barato que as coisas do Caderno Inteligente, né? É, o Caderno Inteligente, ele tem um preço mais alto e o fichário, ele é custo-benefício. Ele é bom e barato, né? E vamos já pegar um refil, né, gente? Isso. Olha, tem esse... Ah, o Chita tá embalado aqui em três, já. Ah, tem a verdade. Eu pedi o rapaz pra tirar. E tem também, gente, esse aqui é do fichário grande e tem esse aqui, gente, que é colorido, tá vendo? Será que ele é um pouquinho mais caro, né? Mas é bonitinho, Dora. Também, eu também gostei. Mas eu acho que a escola eu não aceitaria, assim, né, folha colorida. Ou você acha que aceitaria? Peraí aqui, eu queria ver... Eu não sei se ele é... Ah, Dora. Verdade. Ele é todo colorido, então acho que... E assim é branco. Se ele fosse só com o desenho... É tudo roxo, eu sei, eu acho. É, é tudo roxo. Mas tem do branco aqui, ó. Pega esse aqui pra me ver. Ah, tá embalado com dois, será? Ah, não. Peraí, Dora, deixa eu puxar direitinho. Cuidado, Dora, se não dá pra nós. Derrubo os trancos aqui. Aqui, ó. Tem esse aqui e tem esse aqui que tá embalado de quatro. Como a gente vai levar? Dois, né, mamãe? Então vamos pegar um desse aqui e um desse aqui, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Esse aí tem embalado de três. Não, mas esse aqui eu acho que eles abrem. Pra eu deixar só um só. Só que esse daí é a mesma coisa desse. A folha é a mesma coisa. Será que acho mais bonitinho essa capinha, sabe? Então vamos levar desse. Além de tá mais barato, ele tá mais bonitinho. Verdade, também tem que ir pelo dinheiro, né, gente? Tem que ir pelo valor, né, Dora? Então vai. Vamos levar o de três e aí depois a gente pede pra desinvalar ou não? Não sei. É. Vamos colocar ele aqui e aí nós pede antes pra tirar, né? Uhum. Vem, Sofia. Olha o cabelo. É por trás. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês os cadernos aqui. Esses aqui são os cadernos masculinos que tem aqui nessa papilaria, ó. Olha só, gente, tem bastante mochilas. Essa aqui é igual aquela Dora que vocês estudaram no passado? É, só não é da mesma marca. É. Glórias, cadernos, ó. Aqui. Aqui também tem outras coisas, né? Mochilas. Tem bastante, viu, gente? Bastante opção de mochila. Já, já a gente vai mostrar pra vocês, escolhendo lá qual que Dora. E Sofia vai pegar. Tem mais cadernos aqui, gente, ó. Olha, esse aqui, aqueles cadernos lá que tem elástico. Isso. Aqui, ó. Esses aqui são os cadernos que tem elástico. Esses aqui são cadernos masculinos, tá vendo? E olha que lá atrás tá mais. Tem. Tem várias opções aqui, tá vendo? Agora, estojo. Estojo tem bastante, ó. Mais mochila infantil ali. Estojo tem opção demais. Ó, tem... Que brilha no escuro. Tem essas aqui, rosa. Essas, preta. Essas, verde. Essas, azul. Essas, outras, rosa. Tem dois apartamentos. Essa, preta. E essas, rosa. Tem várias cores, né, Sofia? Tem várias opções. Gente, esses estojos, assim, que eu gosto, não dá que eles chamam jumbo. Eu ainda não sei se eu vou comprar estojo. Eu acho que não, né, mamãe? Não sou bem. Porque você ganhou um já, né? Mas, enfim, Sofia, vem cá. Até Sofia, gente, ela tinha escolhido um. Cadê? Foi esse daqui. Ela tinha escolhido. Mas ainda não, não sabe. Você vai levar o estojo nem pra agora, nem pra Sofia. Caso você tá com um lá em casa, aí provavelmente vai caber, sabe? Então, bora lá pros cadernos. Aqui também tem os planos. Sim. Aqui, ó. Os planos. Aqui, debaixo, é os planos e aqui a agenda. Isso. Planos, agendas permanentes. E aqui, gente, tem mais agenda, tá vendo? Tem bastante, né, Dora? Olha lá, agendas 2023 tem bastante também. Os cadernos de anotação. Tem vários. Interessante. Agora, a gente vai lá olhar os cadernos pra Sofia, gente. Sofia, ela precisa aqui, ó. Tá tudo anotadinho aqui. Pra Sofia, a gente vai pegar quatro cadernos normal e um caderno de desenho. Aqui, ó. Tem vários cadernos infantis. Esses aqui são de meninas. Aqui, em cima e embaixo, é os de meninos. Olha, Sofia. Esse é bonitinho, né? É. Que esse? Então, vamos olhar direitinho, Dora. Vamos olhar os valores, tudo certinho. Segura aqui pra mim. Enquanto eu e ela escolhe aqui. Você já pegou a parte sua aí. Bora olhar, Sofia. Deixa eu segurar essa certinha. Aqui, ó. Tem esses aqui, que são os mais simples. Eles não têm adesivo. Aí, eles têm 80 folhas, 13,90. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó, Sofia. Tá vendo? Não tem adesivo. O que que acontece com adesivo? É, no final do ano, vocês não usam nada. É desses, sempre assim, né? É. Eu gostei desses aqui. Vamos ver ela, né? Deixa eu ver quantas folhas. Esse aqui só tem 48 folhas. Esse aqui também é bom. Não tem adesivo. Não tem adesivo. Vamos ver um que tem adesivo. Eu vou deixar você pegar todos com adesivo. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Ó. Tem mais opção aqui. É, foi assim que eu mostro. Esse aqui, ó. Ó, mamãe, esse aqui tem adesivo igual o que eu tinha lá em casa. Ah, mas esse é tão bonitinho. Mas, gente... Ó, vamos ver. Tem atraso. Esse é bonitinho. Tem atraso. Tem, não. Tem mesmo, tem. Tem sim. Aqui. Tá igual a todos. Esse aqui tá escolhido. São quatro. São quatro. Um. Vamos escolher outros modelos, outros coros. Tem que ser desse daqui, Sofia. Desse valor aqui, ó. Esse aqui tá vinte e dois e noventa. Tem que ver o valor da hora. Tem que ver o valor da hora. Essa é bonitinha. Tem que ver o valor. Vamos ver o valor? Tá, vinte e oito e noventa. Foi desse de vinte e dois, mamãe. Foi de dezesseis, mamãe. Então, é esse. Não, não. E vai ser desse, né, Zé? Sabe por quê? Sofia, não precisa ficar ainda adesivo. Esse também é de dezesseis. Aqui, Sofia, vem cá. Vamos levar esse aqui, ó. Vamos ver quanto é frio. Nós vamos levar esse aqui que tem adesivo. Esse aqui. Você gostou dessa estapa? Gostou? E esse de lá? Gostou? Tá. E rosa? Eu também. Gosta? Sofia, não é fácil. Quatro? Aí eu decidi um rapaz. Abra aqui pra nós. Esse aqui, ó. Gostou dele? Segura aqui. Deixa eu chamar ele ali. Abra pra nós. Papai, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vem cá. Chegou mais uma opção de fichário. Chegou? Já pegou? Eu peguei esse aqui, mas eu tô na dúvida com esse aqui, ó, papai. Os dois é tão bonitinho. Eu acho que o preto é mais bonito, né? Esse? É. Olha, eu cheguei... Eu gosto do nosso preto. Chegou também, é... Como é que fala? Aqui, ó. Nós pegamos esse aqui, mas chegou aqui, ó. Colorido. Chegou colorido, poxa. Só que esse é mais caro. É. Vou colocar pro furos. Aí a gente vai pedir ele pra desembalar aqui e pegar só dois desse aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Pegou. Ó, mamãe, esse daqui fofinho. Só que esse aí é mais caro, um pouquinho. Esses aqui, ó, são cadernos bons, é da Tilibra. E ele só não tem adesivo, sabe? Mas adesivo é uma coisa assim... Se não tiver, não tem adesivo. Tá ótimo. Esse aqui tem? Tem. Só um com adesivo e as três cores lindas, mozinha, ó. Lila azul. Azul. Bonito demais. Né? Não. Bora? Deixa eu ver o que nós vamos pegar agora. Dá um risco. Tem que ir respirando. É. Adoro. O seu tem que tirar aí a folha, né? Lá nós tiramos. Deixa eu tirar. Aqui, ó. O de Isadora a gente já pegou o fichário. O que mais? As folhas. Cadê as folhas? Folha. Bloco de folhas. É só duas. Lá pegou quatro. Não, vai tirar. A divisória ainda não pegou, viu, Dora? O de Sofia a gente já pegou o caderno. E foi só. Folha Chamex. R$7,95. Ok. O que mais tem aqui? Lápis de cojo de cerimacinho. Esse aqui é tudo ali. É. Caderno de desenho. Bora lá pegar o caderno de desenho. Vamos lá. Vamos lá pegar o caderno de desenho. Eu acho que a gente vai escolher esses aqui, né? Vai ser bonitinho, né, gatinho? Só que no caso, por exemplo, pra arrancar a sala. Olha aí, Dora, o que você queria tá embaixo. Esse aqui, ó. Tinha um som. Você vai escolher esse mesmo, Dora? Eu vou. Deixa eu ver se a garra de... É bonito, Dora. Diferente, né? É. Dora, eu não tinha anotado, né? Não pode ligar os sons da sala de aula, tá? Não desenho, não. Mas é pra pegar. Tá, Dora? Oi? Não pode ligar esse som dentro da sala de aula. Não tinha anotado? Esse daqui tem folha branca. Você gostou desse? Uhum. Eu tô com medo. Será que essas folhas de mochurão soltam aqui em cima? Solta. Tô com medo, viu? Papai. Mas ela pode usar de cozinha. Desaporte. Desaporte. Você quer pegar um desse aqui? É melhor do que o outro. Papai, esse é 16,90. E também tem esse vermelho. Os vermelhos. Deixa eu ver se tem outra folha aqui. Esse aqui é 16,90. Passa. Você pode pegar esse aqui, que é da mesma cor do outro. Você quer? Hum. Melhor, né? Então põe ele dentro de sua cesta. Vamos embarcar um aqui, ó. Caderno de desenho. Esses aqui são tudo lá na vitrine, né? Mochila. Agora vamos o mais esperado. As mochilas, gente. Aqui, ó. Tem vários tipos de mochila. Essas aqui são as mochilas. Olha, gente. Do outro lado também já tem. Desse lado aqui tem. E aqui do outro lado também. E aqui também tem. Olha o tanto, tá, gente? Aqui também. E tem muita variedade. Olha o que dá divisório. Divisório é bianco. Olha o ele aí. Vamos pegar o sete. Você acha que uma só dá, né? Vem as cinco, né? No fichário? No fichário tem cinco, né? Seis aí. Então dá. Eu acho que dá. Tranquilo. Obrigada. Agora aqui a divisória é ok, ó. Cadê mais um aqui. Bora pra mochila. Mochila. Vamos primeiro pra de Sofia. Essas aqui. Esse ano. Esse ano eu pensei bem. Não vou comprar mochila de carrinho pra Sofia. Aquela já tá maiorzinha, né? E a gente acaba levando ela de moto, né, mozinho? E carro. Então ela não pega peso assim. Então nós vamos pegar uma mochila de cor. Qual, Sofia? Essa aí, Sofia? Você gostou dessa? Essa aqui também é bonitinha, roxinha. Ó. Preta com rodo. Tia. Ó, tá um monte de mochila. Bonito assim, viu? Tem também... Deixa eu ver se é a mesma coisa. É roxinha. É a mesma marca. Só muda aqui. Tem a roxa com azul, ó. E rosa. E rosa. E tem a toda rosa. Mas a rosa, mostra lá pra eles lá. A toda rosa suja muito, né? Essa aqui também suja mais. É uma pretinha. Vamos levar a prata? Sim. Gostou? Sim. Então deixa eu dar um ok na mochila sua aqui. Ok. E estojo, já falei que... Acho que nós nunca pegamos estojo pra elas. Então já tem vovó. Agora eu bora pra mochila de Dora. Qual mochila é Dora? Na frente. Já vai usar? Sofia, já vai usar a mochila? Já, Sofia? Uhum. Não é que não, Dora. Graças a Deus. Ela está na jeito, né? É. Qual que é, Dora? Não sei se... É bonita. Bonito. E César é pequena? Eu acho que não, né? Não? Acho que não. Vamos fazer o teste. Bora pra assistir aqui. É. Olha o tamanho dela, ó. Puxa. É gru. Já acha, mozinha? Tranquilo. Bora pôr o pichário aqui pra nós verem? Vou pra ver. Apesar que ela não pode pôr muita coisa ali. É, tem o seu livro. Que menininho. Ó. Certo. Normal. Ele já tirou o negócio da sua, ela vai ser? Não. Não na hora já tira, né, mozinha? É. Mamãe, já eu tô usando. Então. Então, eu quero ver se a mochila é uma mochila reforçada, né? Porque vai carregar bastante livros. Então precisa de uma mochila boa, né, mozinha? É. Essa daqui tá custando R$176,90. Acredita-se que pelo valor seja uma mochila boa. O material dela é bom. Aí tem esse repartição aqui também. Pode colocar bolsinhas. E esses detalhes dela. Acho que foi o que mais deixou Dora doidinha. Foi isso aqui. Vou colocar aqui. Vai ser essa, Dora? Essa aí foi o que mais gostei. Mas assim, deve ser estoque. Deve ter que pegar lá, né? Deve ser a amostra que eu falo. Será essa a de Sofia também é? Não, a de Sofia não. Será que não tem mais? Não tem mais, né? Não tem mais no estoque deles, com certeza. Então. Mas já vai ficar seguro? Pode ser, né? Fica seguro, porque isso é... Então, vamos fazer o seguinte. Mochila de Dora, né? Mochila. Ok. Aí aqui nós vamos pegar o que tem nas cartilheiras agora. Tem muita opção. Mochila tem muita lá em cima também, ó. Aquela lá que é bonita, mozinha? Da Mônica. Tem várias lá em cima, gente, ó. Mozinha, com qual mochila você estudava? Quando você era criança? Um saquinho de arroz. Eu vou te mostrar qual que eu estudava. Você quer ver? Demorou eu ter uma... Ah, agora não tem não, né? Tem? Vem cá pra você ver. Vem cá. Vem cá. Vou mostrar pra você. A que eu estudava quando eu era criança. Voltei no tempo. Achei. Mochila, eu era doido pra ter uma pessoa que tinha. Igualzinha a que eu era criança até agora. Nunca tive uma dessa, era doido pra ter. Pois é, pensa como é que eu ficava toda toda com essa partinha. E era desse jeito, hein, mozinho? Vermelhinha assim também, ó. Aqui ainda tem a colorida pra você ver. Pega a colorida aqui. Oi. Vamos já, vai lá. Aí, Dora, por que você troca a mochila por essa partinha aqui, ó? Pra você levar seu fichário. Ah, essa aqui é do momento, né? Eu já vi essa. Bonita, né, Sofia? Linda ela. Bora lá pegar a borracha, a lapiseira, os lápis, essas coisas. A borracha já tá lá. Pegou? Pegando a borracha. É, a lapiseira é como. A lapiseira é 07? É 07. Dora, qual que é? Você escolheu essa azulzinha aí? Tem mais aqui. Essa daqui. Vai ser essa mesmo? E o grafite? Dois grafite, viu? Eu acho que eu vou aqui, por enquanto. Corretivo de fita. É de fita, né, Dora, o corretivo? É. De fita. Agora aqui, ó, já pegou lapiseira, grafite e borracha. Ah, tem que pegar mais duas pra Sofia. Tesoura também. Acho que nós já tem que pegar já pra você e pra ela juntas. Mais duas tesouras, né? Isso. Mais duas borrachas. Pra colocar aqui as duas pra Sofia também. E o corretivo. E o da Fábio é castelo. Qual cor? Rosa, Sofia? Rosa? Ou rosinha? Acho que a sua tem a rosa, não é? É roxo. A rosinha não é da Fábio, não. A Fábio é esse aqui. Qual? Pode ser esse, Sofia? Pode? E você, Dora? Isso aqui também. É, o outro desse. De cor diferente, né, Dora? Se tiver... E da Fábio parece que é tão vermelho. Pode ser vermelho, Dora? Pode. Isso. Já finalizamos as compras, gente. Olha aí, ó. Tá todo mundo com a sacolinha na mão. Tô aqui também com tampa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a porta da loja. Quem é aqui de Brasília de Minas ou região, tá? É Palibras. Fica na Rua Coronel Sansão, 319, centro de Brasília de Minas. Fica aqui, ó, em frente a Eletroson, Casa Lotérica, Silvana Confecções, tá? Uma dica aí pra vocês, ó. Palibras. Pode ir aqui. Já estamos indo embora, gente. Não. Embora não. Onde está a corte de sortida? Hã? Fechou as portas certas. Acho que fechou. A gente tem que fazer a entrega de ovos. Porque é assim, toda vez que a gente vem por aqui, a gente aproveita, faz a entrega de ovos. O que tiver de resolver, a gente aproveita e resolve, né, gente? É... Vou entregar uns pentes de ovos ali, os materiais aqui. O que você achou? Gostou, Ozinho? Bom demais, hein? Gostou? Bacana. E você, Dora? Gostei. Gosto daquela loja lá. Eu achei a loja muito boa. É porque tem muita opção, né? É, tem opção. E você, Sofia? Eu amei. Oh! É uma loja muito boa. É boa, né? Olha lá, tá cheio de coisa aqui. Ô, Dora, seu cabelo ficou rosa, viu? Deixa eu ver. Ah, não. É a blusa. Mas aqui também tá rosa. Tá mesmo. Então, gente, chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. Ainda tá faltando eu comprar aqui, que eu ainda vou correr atrás essa semana, o tênis de Sofia, o uniforme, que todo ano a gente pega um uniforme, pelo menos a mais, né? Um ou dois, porque acaba suando muito. Aí eu vou comprar um uniforme pra Dora e um tênis pra Sofia. Entendeu? Aí vai ser assim, é. E é isso. Chegar lá em casa, a gente não mostra mais, né, mas não. É. Mas tô muito feliz, gente, de ter conseguido comprar materiais escolares. E além de ter comprado os materiais escolares, nós recebemos brinde. Verdade. Brinde. Que eu e o irmãozinho tava precisando... Não é, irmãozinho? Irmãozinho. Aí, irmãozinho, tá todo todo, porque ele nunca teve um desse, gente. Vocês não tem que entender, não. Ele nunca teve. Então, ele tá todo feliz, porque agora tem. Aí, lá em casa, eu vou mostrar pra vocês direitinho, beleza? Gente, bora desembalar isso aqui, porque essas meninas estavam tão doidas, gente. E logo não chegou. Meu Deus. É, vambora. Vocês tá curioso pra ver? Ah, mas você já viu o nosso peganá na sua tirelã? É, talvez algumas coisas não, mas a gente, agora aqui, a gente vai mostrar com mais detalhes, né? É. Vocês ajudam a mamãe a tirar da sacola? Bora colocar tudo aqui. Vamos tirar primeiro a... Ah, pode ir tirando qualquer um, mas depois nós mostramos pra eles, né? Ó, aqui. Mamãe. Bastante coisa. Rendeu. Rendeu. Nessa papelaria lá, rendeu bastante material. Deixa eu tirar esse aqui, tá pesado. Hum, tá bonito. Rendeu bastante. Vamos colocar a sacola super de maçô. Não, mamãe, minha mãe. Na sua grandona? Ai, o mais esperado por mim. Ai. Não. Ó, esses aqui são os materiais. Vocês já estão vendo aí. Vou chegar pra cá. As mochilas das meninas. Põe assim, ó, pra eles. Gente, eu gostei tanto da minha mochila. Eu peguei mesmo o necessário, sabe? Não peguei, assim, de tudo. De tudo, 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 tudo. Entendeu? Aí, deixa eu ver se tá conseguindo ver direitinho aqui. Eu acho que tá. Bora lá. Quem vai começar mostrando? Sofia. Então vai, Sofia. Mostra, assim, pra eles. Aí você vai mostrando pra lá, assim. Vou separar aqui o que quer ser. Pode ir. Olha, tem canetinha. Duas borrachas e lápis de cor, de 12 cores. A cola, a tesoura, apontador, massinha, desceira, esse caderno. Foram quatro cadernos que a gente pegou pra Sofia. Quarto normal e o outro desenho. E esse. E esse, ó. Esse. E esse daqui. Esse aí tem adesivo, né? Mostra o adesivo pra eles. Tem dos dois lados. Tem desse e desse. Foi só um caderno dessa vez que a gente pegou com adesivo, porque adesivo é uma coisa desnecessária. É, porque no final do ano não chega e não usa, não. Eu mesmo tenho dó de usar. A gente teve essa experiência, né? Porque ano passado a gente pegou a maioria dos cadernos com adesivo. Chegou a adesivo de adesivo? Todos aqui. Aí os adesivos tudo nos cadernos, tipo... Eu só usei, tipo, um dessa marca aqui, do de Sofia. Eu tenho um desse, né? Porque eu uso pra fazer emocional. Só gastei quatro. Tá grato. Bolsa. E mostra o que que tem no lado. Bolsa. Ai, que linda essa mochila. Eu não acho. Deixa eu segurar. E o brinde. Ela ganhou um brinde, que é um chaveirinho. Mostra de pertinho pra eles. Um chaveirinho da abelhinha. Ela vai colocar aqui penduradinho e vai ficar mais linda ainda. O de Sofia foi esse. Agora pode ver. Ai, minha perna. Tô ficando bem. Ah não, Sofia, tem mais um aqui, ó. E qual o nome? Folha Xamex. Folha Xamex. E agora vai mostrar o teu. Os meus foram praticamente os mesmos que o de Sofia. Lápis de cor, de 12 cores. Até porque, gente, como eu vou pro sexto ano, a gente já não usa muito lápis de cor, né? E também é bom essas de 12 cores, né? É, não tem necessidade. É. Comprar uma de 24 e não usar. É. Duas borrachas. Então, peraí, gente. Peraí. Deixa eu ver daí. É, estão vendo. Isso. Pode mostrar, que eu vou ficar daqui a olhar. Uma cola em bastão. Da Compacto. Muito boa, né, mamãe? Uhum. Um compasso. Gente, eu nunca tive um compasso. Vai ser minha primeira experiência com compasso. Uma lapiseira. E dois caixinhos de grafite. Uma tesoura. E sempre azul, né? É. Um apontador. Eu e o Sofia pegamos igual, né? Resolvamos pegar igual. Na caixa de lápis de cor. Vem um lápis a mais. E, ó. Um apontador. Eu nem tinha visto esse apontador. Eu também não tinha. A Sofia chegou aqui e falou, ó, mamãe, ó, vem um apontador. Se eu soubesse, eu nem tinha pegado um outro tipo de apontador. Pois é. E esse lápis aqui também é muito bom. Coisa boa. Tem que ser compartilhada. Essa marca aqui, ó. É Maped. Maped. Ela, e a gente fala, sabe que a Faber Castel é uma das marcas mais famosas, marca mais, né? Melhor, assim. Só que essa Maped, gente, sinceramente, eu achei bem melhor que o Faber Castel. Uhum. E esses dois marca-textos aqui, ó, gente. Esse rosa e esse amarelo. Portite. Portite não pode faltar. Não pode. Fita corretiva, gente, que eu nunca usei corretivo, esses nem. Agora, fita corretiva é novo pra mim. É novo. Depois sai contar a sua experiência pra eles. E lembrando, mãe, que isso aqui dura bastante. Tá vendo aqui? Isso aqui, branquinho, é a fita corretiva. É corretivo, né? Aham. Uma caixinha das grandes de... Deu cor. Deu cor. Uma caneta azul e preta, até porque eu já tenho as outras cores que eu preciso aqui em casa, que eu ganhei da seguidora, né? Eu já tenho a vermelha, que veio junto e eu achava que era laranja. Caderno de artes, que esse aqui eu gostei, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí, mamãe? Dá. Lembra que o papai falou que não pode agarrar a gente na escola, não. É. Não pode ligar o som, não. É. Gente, como a gente tava falando do caderno inteligente e tal, gente, mas... Quando eu vi um fichário, gente, me apaixonei. Olha, gente. Fichário. A capa. E, gente, aqui já vem com as folhas, né? E aí, o que a gente aproveitou? Pra já durar uns meses a mais. Nós compramos mais dois refis e olha que interessante, mamãe. O fichário vem com adesivo. Cada bloquinho vem com um bichinho de adesivo. Tá vendo? Vem bloco de folhas, vem adesivo também. É, os dois, tá vendo? Hum... O bom é que se acabar todos, é igual, tudo igual, entendeu? É. E como no fichário já vem as... Como é que é o nome disso aqui? Divisórias. Divisórias. Tá vendo? Vem... Seis. Seis? Peraí. É, seis. Nós compramos mais seis, gente, pra dar todas as matérias. É porque eu acho que as suas matérias vai ser, tipo, de oito a dez matérias, né? É, e aí já deu quantos? Já deu doze. Sim. A mochila. Ah, vixinha bonita. Olha que linda. E também, gente, ganhou um brinde da loja, olha. Eu e Sofia, a gente ainda vai decidir quem vai usar qual. Mas olha que bonitinho. É tipo um chavezinho pra colocar na coisa da mochila, né? Uhum. Eu acho muito legal. A gente não comprou estojo porque a gente já tem aqui em casa, eu ganhei um, né, mamãe? É. E Sofia também tem um aqui que tá tudo em perfeita condições, né, mamãe? E assim, o estojo que Sofia vai usar, vocês vão ver aí. É um estojo, assim, maravilhoso também e ideal pra Sofia. É. Depois eu mostro pra vocês aí, direitinho. Caneta, eu sempre, lembrei, recomendo pra vocês, pra quem vai pro sexto ano aí, ó. Quem já no quinto mesmo usa caneta. No quinto eu não usei, mas quem usa aí, ó. Eu recomendo muito essa marca aqui da Arcisa, ó. Tá vendo? Canetas muito boas, a ponta é fininha também. Tá com a proteção ainda, mas a ponta é bem fininha. Você ganhou dessa marca aí da seguidora e comprou, você ganhou a colorida e comprou a azul e preta da mesma marca. Gente, tá com essa bolinha aqui, mas é porque é uma proteção que eu ainda não consigo tirar. Mas ela é a ponta bem fininha, ela é bem maciosinha pra escrever. Então eu super recomendo aí essas canetas, viu? Da CIS. Gente, então, ó. Você sabe que todo ano eu costumo adquirir um plane ou então uma agenda. Quer dizer, né, o ano passado foi a minha primeira vez. Então eu não posso falar todo ano. Mas eu tô procurando ter pra mim e me organizar melhor. E esse ano foi diferente. Eu adquiri pra mim uma, dessa vez, uma agenda. Ano passado foi um plane. Aproveitei que eu já tava lá e já adquiri ela. Que foi essa daqui, gente, ó. Ai, 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 ai. Até porque o seu do ano passado foi diferente, né? Foi. O do ano passado foi um plane. E esse aqui é uma agenda permanente, tá vendo? Ó, ela tem aqui a borrachinha. Preta com branco, eu gostei demais. E tem aqui, ó. Ela dura, tipo, qualquer época do ano, entendeu? Ó, bem bacana. Gostei bastante dela. Pra me anotar, né, gente? Gente, isso aqui é útil demais. Muito bom. Então, gente. Como eu adquiri uma agenda. Essa agenda é maravilhosa, ó. Tá vendo, ó? Que foi presenteada aí pra mozinha. Olha, ela é azul, escuro. E ela tem uns brilhozinhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá escrito aqui 2023. E também tem esse elástico aqui, ó. Pra fechar, se organizar. Igual a sua, né? Tem o elástico. É o mesmo modelo, só muda a cor. É. E essa aqui marcou, a minha não marcou, não. E é a mesma coisa da minha, praticamente, ó. Ó. Bem interessante. Então, o mozinho também vai ter uma vida mais organizada aí. Através aí da agenda. Bom, gente. O material das meninas ficou aqui, ó. De 752,80 centavos, gente. Como eu falei pra vocês, né? Em todo lugar do Brasil, todo lugar aí do mundo, tá tudo muito caro. Não tem pra onde a gente correr. Mas essa papelaria que a gente foi aqui na nossa cidade é uma papelaria mais diferenciada. Porque ela é mais completa, sabe? Então, você tem a opção de escolher. Então, foi por isso que a gente correu pra lá, né, Dora? Pra garantir lá, gente. E o fichário mesmo. Tinha várias capas pra você escolher. Não tinha só de gatinho, mas tinha, tipo, colorido, sabe? Tinha várias opções. Modelos. Tinha, tipo, não desse modelo, mas do outro. E a gente leva assim. Tem vários modelos lá. É. E também, gente... Corre lá, viu quem é de Brasília? É. Brasília de Minas e região. Até também, gente, eu falei, mostrei pra vocês a partinha que eu estudei quando era criança. Lá tinha o modelo. Eu achei tão engraçado isso, né? Mas, enfim, gente. Essa aqui foi a compra dos materiais das meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais esse vlog aí, tá? Deixa aqui seu comentário bacana pra nós, falando o que vocês acharam. E se vocês já compraram o material dos seus filhos, sobrinhos, netos... É. E não perde o próximo vídeo que vai ser a gente organizando, mandando e tudo. Que vai ser a gente organizando a mochila, os estojos. Não perde aí o próximo vídeo, viu, gente? Verdade. Aí a gente vai mostrar aí, organizando tudo direitinho, mostrando as coisas mais detalhadas também de pé e juntando com as coisas que você já tem. É. Porque tem coisa que a gente não comprou porque elas já tem. Entendeu? Então, fiquem todos na paz. Te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau, bisopi. Um grande abraço. Vem cá. Tchau, gente. Tchau, tchau.